Olá, sou Bethânia de Divinópolis, Minas Gerais. Estou aqui para prestar o meu depoimento sobre o salto quântico. O que representou o salto quântico para mim? O salto quântico representou para mim, não sou um salto, um tripulim, na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Do meu eu interior para a melhor performance do ser humano. O que era antes e o que era depois? Eu era uma pessoa que realmente não tinha todo o conhecimento da física quântica para que a gente pudesse se empoderar desse conhecimento do professor Wallace, pioneiro da física quântica no Brasil. Eu tive o prazer de participar de dois encontros do coaching de salto quântico no qual me transformei empoderando como pessoa e como melhor ser humano. Anteriormente, era uma pessoa que não presenciava a transformação de ser uma pessoa melhor, de ter mais compreensão, de ter mais conhecimento, empoderamento, o que nos traz o salto quântico. O salto quântico do professor Wallace, tanto online como presencial, eu pude me inteirar mais de como ser melhor, de como vivenciar melhor as coisas, os atos, as performances, as transformações, as vivências, os empoderamentos da física quântica em nós. Ter vivência pessoal e profissional só mesmo com o professor Wallace Lima, nosso mestre, nosso professor, o qual eu recomendo que todos façam o salto quântico. O salto quântico é, vamos dizer, é uma preparação, porque você preparando o salto, você vai para os outros cursos que acabam no coaching. Como eu já participei de dois, inclusive em Divinópolis, tive o prazer de ser a sua organizadora do coaching quântico. Agradeço a confiabilidade e agradeço a todos que comigo estiveram para o meu crescimento profissional, para o meu desenvolvimento, para a minha transformação pessoal e profissional. Agradeço com gratidão a todos que comigo tiveram durante todo esse tempo para que eu tornasse uma Betânia diferente, uma Betânia totalmente transformada devido ao salto, ao coach, às vivências da física quântica. Recomendo a todos, não deixem de fazer o salto, o coach do professor Wallace. Obrigada. Recomendo a todos, não deixem de fazer o salto.